E aí pessoal, tudo bem? Bom dia, sou o Matheus, sejam bem-vindos ao canal Essa é uma Dyna FxD, uma Dyna Superglide, a Dyna mais Dyna que existe, enfim Queria bater um papo com vocês, coisa rápida, faz tempo que eu não gravo um vídeo assim, né? Ativamente eu tenho trabalhado bastante, tô cansado e agora tá mudando aí algumas coisas no YouTube Aquela graninha que a gente ganha com a monetização vai ter um desconto de 30% em impostos Então a coisa não tá fácil Bem, vou ligar a moto aqui pra vocês, é muito interessante esse momento, porque daqui a pouco eu vou explicar Então é importante eu frisar que a moto tá fria, tá? O motor tá frio Essa vai ser a primeira partida do dia Minha moto tá suja, porque tá chovendo muito Aqui sol de manhã, a tarde chove, a noite chove Então não tem porque eu ficar lavando a moto E eu uso a moto quase que diariamente, então não tem como manter limpo, né? A minha moto é 2008, então não tem fob, tá? Liga aqui na coluna, no mesmo lugar que você trava Primeira partida do dia Beleza? E não engastanhou, né? Não fez aquele barulhão Que é sobre isso que eu vou falar hoje, beleza? Então a gente vai dar uma voltinha aí Só pra dar tempo de eu falar sobre o conteúdo Minha moto entrou na reserva ontem Acho que dá pra rodar um pouquinho aí, antes de abastecer Beleza? Vai na vibra mesmo Isso é comum Não se assustem Bem, então vamos lá Eu quero falar sobre Dois problemas Que a Daina apresenta Primeiro eu vou começar falando sobre os coxinhos do motor E depois eu vou falar de um problema que eu tô resolvendo Que é o problema da primária Ih, tem um negócio que eu quero fazer Eu quero entrar aqui, ó Vamos entrar aqui Eu acho que venderam esse sítiozinho aqui Eu não sei É uma lagoa ali, ó Vamos ver se dá pra gente Passar próximo dessa lagoa aí Ah, é por isso que minha moto vive suja Bem, o primeiro problema da Daina Que o pessoal reclama bastante É os coxinhos do motor A Daina tem dois coxinhos Um dianteiro e um traseiro E esses coxinhos tem uma validade Muito curta Diferente das Sportster, por exemplo Esses coxinhos de motor aí Dependendo da forma que você trata a sua moto Essa aqui é a famosa Angola Angolinha aí, ó Dependendo do jeito que você trata a moto Com 30 mil quilômetros Você já tem que fazer a substituição dos coxinhos do motor Vamos dar uma volta aqui Com 30 mil quilômetros Você já tem que fazer a troca do coxinho E essa troca de coxinho é caríssima, tá? Os coxinhos de motor Da Daina A compra e troca Vai beirar aí os 3 mil reais É um serviço um pouco complexo de fazer, tá? Então a compra da peça Das duas peças e a mão de obra Vai ficar aí nos 3 contos Vamos dar uma patinada Então esse é o primeiro problema Que o pessoal reclama bastante Fala que é muito caro essa manutenção Como eu disse Se você andar da forma mais imprudente possível Com 30 mil você vai ferrar os coxinhos Ah, Matheus Dá pra andar com os coxinhos ferrados? Dá Só que isso pode ocasionar outros problemas Bem, minha moto tá com 45 mil rodado agora E meus coxinhos ainda tão meio que meia vida Tá? Já vi gente Já vi relato de cara com 60 mil na Daina E não trocou os coxinhos Então, como eu disse Tudo depende da maneira como você trata a sua motocicleta Beleza? Matheus, como que eu sei Que meus coxinhos estão zoados Ou já tá na hora de eu trocar Ou na hora que eu vou comprar uma Daina Como que eu sei Que esse coxinho aí tá ruim Porque eu não quero ter essa mão de obra Você vai olhar a vibração da moto Você vai sentar nela Vai sentir a motoca Ver se ela tá vibrando muito Ver se tá com algum barulho diferente No mundo do motor Como se estivesse batendo no quadro Se isso estiver acontecendo Os coxinhos já era Inclusive tem cara que vende Daina barato aí Por 25 mil 24 mil Mas é porque os coxinhos já tá zoado Ele sabe disso E aí ele quer te passar essa bucha Porque você vai ter que comprar os coxinhos E fazer a substituição Ih rapaz, não dá pra passar aqui não Ou será que dá E se eu cair Ah meu Deus Eu sou meio louco Acho que eu vou passar ali Será que eu passo? Acho que eu passo Passei Vamos dar um rolê por aí Já queria vir aqui tem tempo Isso é o mais legal De se fazer o cadáver O bicho é forte demais Pode estar de segunda De terceira Você puxou A bicha vai patinar O negócio é brabo Então o primeiro problema É o coxinho É muito caro Já falei bastante disso aqui no canal O segundo ponto Que eu mais queria abordar com vocês É o problema que ela tem da primária Tá Ela tem um desgaste prematuro Das molas Do compensador Que fica na primária Olha que lugar legal As molas do compensador Que fica na primária Vou parar ali Vou mostrar pra vocês Onde é a primária da Daina Vamos parar aqui Vamos ver onde é a primária da Daina Vamos ver onde é a primária da Daina Já vamos mostrar o barulho O famoso barulho da primária A primária da Daina Fica aqui Essa é a primária Não só da Daina Mas de todas as Harleys Bem aqui Nesse cara aqui Tá o famoso Compensador Ele faz um jogo De compensar Pro torque do motor Não trazer tanta vibração Pra moto Senão a moto Fica muito chucra Então tem essa peça Que faz esse trabalho E dentro dessa peça Tem umas molas Que elas vão sofrendo desgaste Com o passar do tempo E aí quando você vai dar a partida Ela faz aquele barulho feio Que parece que tá desmontando a motocicleta Esse barulho da partida Só ocorre quando o motor Tá bem quente Tá E como o motor da Harley Esquenta muito rápido Que é um motor muito grande Refrigerado a ar Possivelmente Nessa voltinha que a gente deu Aí de 5, 10 minutos Ele vai apresentar o problema Eu vou dar a partida nela agora E vocês vão escutar O barulho característico Que tem E vou passar pra vocês Como arrumar isso E vou passar pra vocês também Como tentar Fazer com que esse barulho Não aconteça Na hora de dar a partida Esse barulho Começa a aparecer lá Por volta dos 40 mil km rodados Tá Mas novamente Assim como os coxinhos do motor Isso pode acontecer mais cedo Dependendo da forma de pilotagem Que você tem com a Harley Muita gente se engana Acho que Harley tem que andar Pocotó Pocotó E não Não é assim que tem que fazer Tá Você não pode ficar colocando Quarta, quinta, sexta marcha Pra andar 50 por hora Se você fizer isso Você tá forçando a primária E ela vai sofrer O desgaste prematuro Beleza O certo é saber Utilizar as marchas dela Corretamente No giro No giro certo Enfim Vamos dar a partida Tá vindo um caminhãozão ali Acho que eu vou parar o vídeo aqui Vou esperar o caminhão passar E já já eu dou a partida Beleza O caminhão passou Hora da partida Vamos lá Injetando Ó Agora eu vou dar a partida Vamos ver se ele vai fazer O famoso barulho Escutaram? Esse é o famoso barulho Que faz Quando as molas do compensador Estão gastas Se você continuar forçando ali O Bendix Vai ficar saindo aqui pra fora Pegando na cremalheira Não vai ter força pra rodar Suficiente Pra fazer os pistões Começarem a trabalhar E ele vai dar um Um coice pra trás Nessa corrente da primária aqui E com isso Você vai desgastando A cabeça do Bendix E vai desgastando a cremalheira E com o passar do tempo Se você continuar insistindo Nessa partida Que eu dei aí Você vai ter um prejuízo gigante Do Bendix E da cremalheira Antigamente Os caras Chegavam na Harley Davidson E os caras Trocavam apenas A cabeça do Bendix Aqui no Brasil Parece que a galera Demorou pra sacar Que o problema Não era esse Que o problema É das molas do compensador Tá bom? Então agora Eu vou mostrar pra vocês Como que você vai fazer Pra É um paliativo, tá? Pra tentar fazer com que Na hora da partida Com o motor quente Isso não aconteça Quem me ensinou isso Foi o Barrão E eu vou indicar o Barrão Pra vocês comprarem As molas do compensador Que eu já comprei Daqui a pouquinho Vou fazer um unboxing E vou mostrar pra vocês Tá bom? Então tá aqui pessoal Este Aqui dentro Tá as molas Do compensador Que eu comprei Com o Barrão Tô com a mão só Vou abrir aqui E já volto Pra mostrar pra vocês Como elas são E aqui Estão elas Tá vendo? Aqui Estão as molinhas Do compensador Que vai lá Na primária Certo? Vou deixar o canal Do Barrão Aqui embaixo Na descrição Do vídeo Vai lá no canal dele Entra em contato Com ele E se sua Harley Tá passando Por esse problema Compre Essas molas E depois Vou levar minha moto Lá na Capitão Motos Pra gente trocar Essas molas Enfim O que a gente vai fazer? Motor tá quente Você tá lá no posto De combustível Abasteceu Tá batendo partida Na moto A moto não quer pegar Você vai pegar a moto Vai jogar na primeira Jogou na primeira Você vai dar um tranquinho Nela Joga ela pra frente Bem Segura o freio dianteiro Sem segurar a embreagem Joga no neutro E agora dá a partida Ela ainda deu uma Enroscada nervosa Não era pra isso acontecer Era pra ter sido Pra ter pegado melhor Mas deu pra vocês Verem como que o barulho É feio E assusta o cara Barulho muito feio Mesmo eu fazendo O famoso paliativo Aqui A moto ainda Deu uma enroscada Possivelmente Se eu não tivesse Feito isso Tinha sido muito pior E tá aí A moto ligou Às vezes você vai Ficar na mão Vai até perder Bateria Dando partida E a moto não liga Beleza Então esse é o outro problema Que a Darna tem A Darna não é uma moto Perfeita Ela tá longe disso Esses dois probleminhas São um pouco caro De resolver São caro De arrumar Coixinho do motor Como eu já disse Substituição em mão de obra Tá perto dos três contos E o A troca dos discos De primária Eu comprei com o barrão Paguei quinhentos reais Porém tem a mão de obra Também né E a mão de obra Possivelmente Vai ficar em torno Dos quinhentos reais Então Milão Pra você resolver O famoso problema Do compensador Da sua Harley Davidson Matheus Isso acontece também Na linha Softail Na Fatboy Na Airy Dej Na Deluxe Sim Isso acontece Porém na Softail Isso demora um pouco mais De acontecer Tá Isso é Mais prematuro Nas Dainas Beleza Bem pessoal Esse Esse foi O O conteúdo Que eu queria passar Pra vocês Beleza Espero que vocês Tenham gostado Espero que tenha ajudado Aí você Que quer comprar Sua Dainas Também Fique esperto Nisso Vai comprar Uma Dainas Dá um rolê Vê se ela Tá vibrando Em excesso Vê se tá Tendo algum barulho Do quadro Com o motor Algum atrito Dá uma partida Na motora Que ela estiver quente Vê se ela não vai Engastanhar Igual ela fez Aqui Porque se estiver Fazendo isso Você vai ter que Trocar as molas Do compensador Tem uma outra opção Pra quem não quer Trocar as molas Né Porque essas molas Com o passar do tempo Elas também vão Sofrer desgaste E você vai ter Que substituir Novamente O que você vai fazer Você pode comprar O famoso Eliminador De compensador Porém Eu preferi Comprar as molas E deixar o sistema Original Se você colocar O eliminador De compensador Você não tem Mais o compensador Então eu acho Que a moto Vai ficar muito Xucra A Harley Davidson Já é xucra A Dine é mais ainda Se você tirar O compensador Piorou Bem pessoal É isso É tudo Agora eu vou dormir Porque eu cheguei Do trampo Fui gravar Esse videozinho Pra vocês E daqui a pouquinho Eu tenho uns Corre pra fazer Beleza Então Ótima semana A todos O melhor Ótimo Final de semana Hoje é sábado A gente se vê Numa próxima Até mais Valeu